O Senhor do barulho da cena, o barulho tomou no metal, o credor é puro o sentimento. O que tem alguns nomes que estão sendo ventilados, tanto para as chegadas quanto para as saídas. A gente resolveu fazer um vídeo aqui no canal para trazer um conteúdo para vocês falando sobre o que a gente tem de informação em relação a algumas negociações que estão envolvendo o nome do Grêmio. Vamos começar pela saída então, porque hoje pela manhã a informação que nós aqui do Perfil Apuramos, que eu apurei juntamente com o Diogo Rossi, excelente repórter da Rádio Bandeirantes, é de que o Grêmio está acertando a saída de Pedro Lucas. O jogador está muito próximo de ser cedido ao Ceará por um empréstimo até o fim da temporada. O que acontece? Ontem no fim da tarde, após o treino que aconteceu no CT Luiz Carvalho, o treino de segunda-feira, o João Guimarães, que é o integrante aqui do nosso Perfil, que está todo dia lá no CT, ele flagrou uma conversa longa entre Pedro Lucas, Renato Portaluppi e Paulo Calef, que é o atual vice-presidente de futebol do Grêmio, e o cara que está tocando as negociações, tanto para as chegadas quanto para as saídas. A conversa durou bastante tempo, e aí depois disso o Pedro Lucas saiu e o Renato e o Calef ficaram conversando um tempinho, depois também saíram e entraram lá na estrutura do CT, saíram do campo. Durante a noite a gente foi buscar algumas informações, o staff do jogador estava um pouco resistente em falar, até disse, olha, uma pessoa que a gente conversou disse, olha, não posso falar nada sobre o Pedro Lucas no momento, e ok, a gente foi apurando, 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 hoje pela manhã a gente descobriu que sim, existia uma negociação e existe uma negociação avançada, caracterizada como avançada por pessoas envolvidas no negócio, para o Pedro Lucas ir ao Ceará. Esse contrato vai ser, como eu disse, de empréstimo até o fim da temporada, não terá opção de compra e nem obrigação de compra, ou seja, é um empréstimo por um empréstimo, não há nenhuma perspectiva do Grêmio de vender o jogador e o salário é hoje o último entrave dessa negociação. Por quê? Pedro Lucas hoje recebe aproximadamente 100 mil reais, tá? A gente não tem o valor exato, mas aproximadamente 100 mil reais. Não é um salário tão elevado assim para o futebol brasileiro. O fato é que o Grêmio quer que o Ceará pague a totalidade desse vencimento, pague a totalidade desse salário e o Ceará entende que a melhor composição do negócio seria dividir 50% para cada um, tá? Então esse é o entrave, hoje esse é o último impasse. Assim que for acertada a divisão dos salários, o jogador será liberado para se apresentar ao Ceará. Esse impasse não é considerado como impeditivo para o negócio, as partes devem conversar nas próximas horas para definir isso e o Pedro Lucas deve ir sim ao Ceará por empréstimo até o fim da temporada. Então essa é mais uma saída que o Grêmio está fechando. Já está muito próxima de oficializar a saída do Campas, né? O jogador está na fase de troca de documentos com o Rosário Central. Deve ser oficializado nas próximas horas também. Está treinando com o elenco, mas está apenas esperando a liberação para viajar para a Argentina. E agora o Pedro Lucas também está saindo, jogador que está indo ao Ceará. Se um está chegando, aliás, se dois estão saindo, um está chegando, né? A gente está falando do Vina, informação que foi repercutida por vários jornalistas, o Simon Bianchini, o Jeremias Weneck também, o Diogo Rossi também, enfim. Vários jornalistas aí trazendo, né? E a gente conseguiu algumas informações também sobre o Vina. Esse interesse entre Grêmio e Vina de fechar uma negociação é muito antigo, tá? Mais precisamente o Renato observa esse jogador desde o fim do ano passado. O que acontece? Hoje, o Grêmio negocia com o Vina a possibilidade do jogador chegar sem custos. Seja por um empréstimo, assim como aconteceu com o Pedro Lucas. E só lembrando, não é um negócio casado, tá? O Grêmio alega que não é um negócio casado, não tem nenhuma relação um negócio com o outro. Mas entre um empréstimo ou até mesmo uma vinda em definitiva, desde que o Vina consiga a sua liberação com o Ceará. Ou seja, uma rescisão de contrato. Informação trazida pelo Jeremias Benek é de que o Vina tem valores pendentes, né? Não é salário. Valores pendentes com o Ceará e que estaria negociando pra chegar a um acordo e aí sim quebrar o seu vínculo com o time cearense e aí acertar a sua chegada em definitivo com o Grêmio, segundo ele, por um contrato de dois anos, tá? O que acontece? O Vina é um... Deixa eu arrumar aqui a minha câmera, que agora que eu vi, né? Quatro minutos de vídeo que eu tô descentralizado. Mas vamos lá. O Vina é um jogador que conta com um bom prestígio do técnico Renato Portaluppi. O Renato observa esse jogador, como eu disse, desde o fim do ano passado. Mas existiam algumas coisas que dificultavam uma aproximação maior do Grêmio em relação a esse jogador. Primeiro, o Ceará não abre mão de uma compensação financeira pra liberar o jogador através de venda ou empréstimo, que é um dinheiro. E o jogador recebe uma remuneração alta. O que significa alta? Caso o Vina atingisse algumas metas, o salário dele era de aproximadamente 500 mil reais por mês, se ele atingisse essas metas, tá? Tem uma cláusula no contrato entre Vina e Ceará que previa que, caso o Ceará fosse rebaixado pra segunda divisão do futebol brasileiro, né? Pra Série B, o salário do Vina baixaria pra 300 mil reais. Então, hoje, o Vina recebe 300 mil reais. Muito provavelmente, e a informação internamente que a gente recebeu é essa, muito provavelmente o cálculo do salário do jogador não será feito em cima desses 300 mil. Será feito em algo mais próximo do que o jogador recebia ano passado. Mas o Grêmio não quer pagar um valor ao Vina que equalize com a liberação de Campas e Pedro Lucas, porque a ideia do Grêmio é reduzir a sua folha. O Grêmio hoje paga 12 milhões e 200 mil reais por mês, aproximadamente isso pro seu elenco, quer reduzir pra 10 e já falou isso publicamente. Então, não faz sentido o Grêmio liberar 400 mil de salário entre Pedro Lucas e Campas e contratar um jogador por 500. Não é lógico. Então, o Grêmio vai tentar compor um negócio com o Ceará pra fazer com que a chegada do Vina, mesmo assim, signifique uma redução na folha salarial em relação às saídas de Campas e de Pedro Lucas. Então, o Grêmio negocia também essa situação do Vina pra ter um reserva pro frango cristal. Liberou Campas, liberou Pedro Lucas, que são dois jogadores que podem jogar por ali, embora estivessem sem espaço. E agora o Renato traz o jogador pra abrigar a proposição com o Cristal. Lembrando, existe também uma possibilidade do Renato tirar um dos volantes, colocar o Bitelo um pouco mais ecoado, Vina centralizado e o Cristal do Perdão pelo lado direito. A gente pode imaginar, por exemplo, um meio campo com o Carabajo, Bitelo, Vina, Cristal do Ferreira e Soares na frente. Mas é claro, tem que esperar a negociação se concretizar e o jogador treinar e o Renato escolher aonde ele vai atuar. Mas é uma possibilidade do jogador que faz meia centralizado, fez algumas vezes meia direita, mas não é a função preferencial dele. Então, esse é o boletim, digamos assim, da manhã do Grêmio. Tem jogador chegando, tem jogador saindo e o Grêmio segue se movimentando no mercado de transferências. E aí, o que achou das movimentações? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tamo junto, grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!